A Polícia Militar de Conceição da Aparecida encontrou na última quinta-feira uma picape com placa de Poços de Caldas, abandonada na zona rural. Dentro dela, cerca de 15 sacas de café no valor de 6 mil reais que foram furtadas de produtores da região. O responsável pela ação foi o Sargento Cláudio, que conversa agora comigo. Parece que até um fuzil foi encontrado, né Sargento? Realmente, nós temos intensificado a busca durante o setor rural, visando a apreensão e prisão de possíveis autores ligados a furtos de café na região, nas cidades da região. E ontem, nós fomos informados de que possivelmente uma caminhonete estaria abandonada, um fitistrado estaria abandonado no setor rural de Conceição da Aparecida, aproximadamente 16 quilômetros da cidade, com algumas sacas de café, local de difícil acesso. Fomos até o setor rural e constatamos realmente que o veículo era produto de furto e, possivelmente, a carga de café. Durante busca, conseguimos encontrar uma arma, um fuzil calibre 30.6. Esse fuzil de poder de precisão, poder de fogo de grande precisão, foi encontrado e apreendido juntamente com a saca de café e o veículo que foi encaminhado e repassado para a Polícia Civil. É comum o roubo de café aqui na região? Tem acontecido nas cidades vizinhas, não justamente em Conceição Aparecida, cidades como Nova Resende, Alterosa, alguns custos de café. No entanto, é pelo menos a segunda vez que nós encontramos e recuperamos carga de café no nosso município, no setor rural. O que a Polícia Militar aconselha para evitar esse tipo de roubo ou de furto? Nós aconselhamos que cada proprietário da zona rural proceda de forma objetiva, visando criar entre os próprios sitiantes uma rede de vizinhos protegidos. Conversando com o vizinho quando sair de casa, deixar uma lâmpada ligada, colocar sistema de alarme e até mesmo um cão de guarda para ajudar, um caseiro. Isso tudo com a cooperação e bem como diz que se denúncia, que é sigilo total, vai ajudar a polícia a chegar aos autores e inibir essa ação na região. Se alguém então suspeitar de algum café roubado, produto de roubo ou furto, pode ligar para o Disque Denúncia. Disque Denúncia 190 e vai ter sua identidade preservada e com certeza nós vamos diminuir a ação dos miliantes na região, com certeza. Disque Denúncia Disque Denúncia